Ok, oito aqui de gás E de duas vezes Uva, eu estou falando aqui da porta O único fogo é a luz Essa é a luz Então, oito aqui de gás a o o o o o o o o o E aí está aqui a gente vai pra lá 20 km e aí a gás a gás a gás a gás a gás e agora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL